Mas foi feliz com ele? Muito. Quantos anos? Trinta anos. Mas já era feliz? Não. Porque eu, com essa doença que tive, o líquido, o líquido, costumou as tomas. Como é que tu sabe que as pessoas julgam a vida, a sociedade nos julga como ter filhos? Porque eu tenho 44 anos, por segunda-feira. E a vida nos julga muito de não ter filhos. Eu, para mim, não ter filhos foi uma opção de vida. Quer saber por quê? É assim, eu tive uma educação muito boa, uma formação familiar, uma estrutura familiar muito boa. E eu acho que o mínimo que eu poderia fazer se tivesse um filho seria ter dado o que meus pais me deram. Pois. E eu não tinha condições. Sim. Então eu optei por não ter filhos. Tchau, tchau.